Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Iva de Coriezo, Percor Maria. Nessa sexta-feira, hoje dia 26 de junho de 2020, 12ª semana do tempo comum. Hoje o Evangelho diz assim, o Evangelho aparece aqui, um leproso. E o leproso então ajoelha aos pés do Senhor e diz, Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. Em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. Interessante é que muitas vezes nós procuramos saber aonde está esse lugar da cura. Senhor, se tu queres, tu tens o poder de purificar. Aonde que é essa cura? Aonde nós podemos encontrar a cura para os nossos males, para a nossa vida? Aonde está a cura, né? Porque Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. Esse quero do Senhor aqui é um quero contínuo. Não é um quero só há dois mil anos atrás, mas é um quero contínuo. Ele quer nos curar. E naquele mesmo instante o homem ficou curado. Que lugar, meus irmãos? Que lugar eu posso curar a minha vida? Curar as feridas do meu coração? Em que lugar nós podemos encontrar essa cura que o Senhor aqui fala tanto nesse Evangelho, no Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 4. E aí então, nós podemos encontrar a cura, sabe onde? Meditando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, São Afonso Maria de Ligório, traz uma meditação dizendo que não há meio mais eficaz para alcançar a salvação eterna do que lembrança cotidiana dos sofrimentos de Jesus Cristo. Não existe outro lugar, não existe outro lugar para curar as nossas feridas, a não ser aqui a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Afonso Maria de Ligório, cita aqui em Santo Agostinho, que vai dizer aqui, né? Não há coisa mais apropriada para nos fazer adquirir a salvação. Se você quer se salvar, se você quer se curar, se você quer ser santo, medite a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós vamos fazer isso? Um dos grandes meios para você meditar sobre a paixão de Cristo é o Santo Rosário, os mistérios dolorosos. Você que reza o rosário todo dia, você vai encontrar a meditação do rosário, a meditação da paixão de Cristo. Então não tem como você não ser uma pessoa melhor, não tem como você ser uma pessoa totalmente diferente, não tem como você não ser. Vai dizer aqui então, São Boaventuro, quem quiser crescer sempre em virtude e graça, deve meditar todos os dias a paixão de Jesus, porque não há exercício mais útil para santificar uma alma do que a consideração frequente das penas do Salvador. Se você quer crescer na virtude, se você quer ser santo, se você quer crescer no seu entusiasmo pelo Senhor, medite todos os dias a paixão de Senhor para santificar a sua alma e considerar frequentemente as penas do Senhor. Você vai estar aqui então, com certeza, curando a tua alma. E vai dizer ainda, Santo Agostinho, que meditar a paixão de Cristo vale mais uma só lágrima vertida na consideração da paixão de Cristo do que uma peregrinação a Jerusalém e o ano de jejum a pão e água. Vale mais, vale muito mais aqui você meditar a paixão de Cristo, meditar a paixão do Senhor vale muito mais do que você ir em Jerusalém, fazer uma peregrinação a Jerusalém ou ficar um ano de jejum a pão e água. Meus irmãos, meditar a paixão do Cristo, nós temos que fazer isso todos os dias. É na cruz que nós encontramos a salvação, é na cruz que nós encontramos a nossa força, é na cruz que nós encontramos a nossa vida, é na cruz que nós encontramos tudo. Encontramos tudo na cruz do Senhor, é na cruz do Senhor que Ele consegue mudar a realidade hoje nossa em uma realidade totalmente diferente, Ele consegue mudar a nossa sorte, consegue mudar a tua sorte, consegue mudar a nossa sorte. Nesse dia, nessa sexta-feira Hoje o Senhor está dizendo Eu quero ser purificado Mas como? Você vai ser purificado Você vai ser salvo Você vai encontrar a salvação Pela meditação da paixão diária Do Senhor que fez obediente Se fez obediente Até a morte, a morte de uma cruz Não é morte a paixão Não é morte a cruz do Senhor É vida e vida em abundância Coloque isso Na tua vida espiritual Aprenda a meditar a paixão Do Cristo todos os dias E você vai ver a sua vida Totalmente nova, totalmente diferente Ó doce coração de Jesus Fazei que eu vos ame Mais e mais Pela intercessão de São Xabel de Mangluf São Padre Pio de Peltrautina Santa Terezinha do Menino Jesus E de Nossa Senhora O doce coração de Maria Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Diz-a sobre vós E convosco permaneça para sempre Amém 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 Amém